Transcrição e Legendas por Quintena Coelho ...quizá um pouco mais, onde está a nossa bibliotecaria, Ana Valdés, nos está catalogando e vamos apresentar agora, vamos dar a conhecer a toda a população de que se compõe este legado e de que se trata. Para profundizar nisso, nós temos a sorte de contar com o professor Loreto Abad, catedrático de Arqueologia da Universidade de Alicante, que é o coordenador deste livro que se presenta agora, aprovechamos, depois distribuiremos a todo o mundo, onde se recogen as circunstâncias do legado e alguns dados sobre o acto que se fez em Viena, que intervinam todas as intervenções desse acto, etc. O professor Abad profundizará agora sobre o conteúdo do livro. Também temos o honor de contar com a presença da rectora magnífica da Universidade de Alicante, a professora Amparo Navarro e do alcalde de Viena que vão intervenir neste orden. Depois de suas intervenções poderemos ouvir um pequeno vídeo que se gravou ao professor Suba em Alemanha, em sua casa, quando o meu companheiro Jesus García foi a por os livros, a recolher os ali, que, bom, ele tinha a ilusão de enviar umas palavras ao povo de Viena e as transmitiremos agora a todos vocês. E, por último, se procederá a a firma por parte da senhora rectora e da senhora alcalde do galagón de Suba que dona o professor Suba a Universidade de Alicante, pero estará exposto, estará na biblioteca de Viena a disposición de todas as pessoas que querem consultar. Muitas graças e adelante, professor. Muitas graças, Laura. Muitas graças. A professora, a professora Mariana de Viena e também a todos os aqui presentes porque praticamente creo que quase todos os que estamos aqui temos algo que ver com que este acto é que hoje se cierra tenha tenido lugar. Eu, em primeiro lugar, quero transmitir um carinhoso saludo do professor Suba, cujo estado de saúde não me permite estar aqui, mas justo antes de sair de Alicante me chamou para dizer que queria transmitir um alcalde de um alcalde de universidade a Viena e também a melhor instituição de fazer este nombramento como para a Austrália de Ordem em Trata-Cristal. Dizia que era um dos que talvez havia feito mais ilusões ao longo de toda a cidade da Viena e da Viena e da Viena. Todo o livro conta a história, este pequeno livro que vamos a presentar conta também uma pequena história, pequena, corta, mas enormemente entrañada. Se iniciou no ano de 2019, quando a Universidade de Alicante, a representante da Sociedade Letra da Universidade de Alicante, planteou a creación de uma figura entre os creos de honor, para reconhecer a pessoas que, sem ser de nossa universidade, puderam manter uma clara vinculação com ela e apoiado personalmente e científicamente à instituição e à sua integrância. O passo seguinte foi a proposta de um grupo de professores do Departamento de História, Arqueologia e Coração Antigua, Filologia Latina e Filologia Griega, de que o primeiro de estores de Austrália era o professor Germán Melú Chula. A facultade recogiu a Viena com um agrado e entusiasmo, especialmente seu decano, Francisco Mesa, um agrado e entusiasmo que se estenduou ao Equipo Electoral, encabezado então por com os professores de Palomar. A todos eles, quero reiterar desde aqui, é agradecimento personalmente do professor Chula e do nosso paciente. Por que se dirigiu ao Fernando Chula? Pois, seguramente, por a relación que muitos de nós havíamos pedido com ele, sobre todo com Fernando de Las Canas, durante bastantes anos. A relación que se iniciou antes de nossa chegada a Alicante, já há 43 anos, me parece, porque a relación vem realmente de largo. A mim, pois, havia animado a estudar alemã, me havia ajudado a ir a Alemanha, a investigar, a estudiar. Amado, por exemplo, me havia ajudado a fazer todas as escalações na Avenida Sul Ibérica, na Avenida de São Mujal, realizadas por o Instituto Arqueológico Alemã. Como todas as escalações que realizava por então, se seguía realizando o Instituto Arqueológico, com um modelo metodológico de trabalho. Quando chegaram na Universidade de Alicante, essa relação se intensificou, tanto no personal, como vamos agora, como o que realmente importa é a institucionalidade. A Universidade de Alicante era uma universidade nova, na qual faltava de todo. Algumas coisas se podiam conseguir com dinheiro, instrumentos, abraços, se podiam iniciar instalaciones, subvenciones, mas o que não se podia era criar no livro, desde que era o noche da manhã. Isso era uma labor de tempo, em que nos ensinamos porque então estávamos aqui. Invertimos uma grande quantidade em libros, parte da Universidade, parte dos nossos próprios projetos de investigación, mas, sobre todo, nos abrimos ao campo das formações e dos intercambios. Intercambios não tínhamos com que intercambiar e a nossa biblioteca se ampliava, sobre todo, na base de organizações. Uma das primeiras tomações, continuada no tempo, foi a do Instituto Arqueológico Alemão, na qual frente na sede de Madrid estava o professor Hermann Fruchula. Ele nos enviou, por exemplo, as famosas historias de Steiningen e, através dele, pudimos assistir ou pudimos receber outra entrevista como o Instituto Arqueológico Alemão, como Berlín, Rome, Roma, Atena, Frankfurt, etc., 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 tudo o que foi enlendo, pouco a pouco, as nossas historias. Depois, já obtivemos algo que oferecer, um intercambio, como visto do Kenton, no livro 41, que acabou de... no livro 42, que acabou de publicar agora, pois, digamos que podíamos seguir esse intercambio, já um pouco mais em relação de igualdade, e não em relação de socio-recipientários e exclusivamente. Nenhuma relação foi intensa, vimos, vinimos, eles, Tuba, Trim, Álvar, etc., vinieron, entre outras coisas, Tuba foi o primeiro que descobriu que Guadalmar vivia como asentamento fenicio, algo que, creo, que não se lhe valorava o suficiente. Hoje em dia, o asentamento fenicio de Guadalmar é uma declaração, de uma declaração estrela da Arqueocía Alicantina, e também tem muito que ver com a Universidade de Alicante, com todos eles, o que devemos ser o seu. O caso é que aprobado o nombramento, que, creo, haver justificado, um pouco com essa relação mantenida, se colocou no claustro no lugar onde acerlo. E se decidiu, pronto, muito pronto, que fosse na cidade de Villena, pois ele, aparte da relação que havia anteriormente com nós, havia mantenido também uma estreita relação com o tesouro de Villena e com o outro tesouro que tinha a Villena, que era José María Soler. de fato, no livro de sua intervenção, o professor Sturma contou algumas histórias muito simpáticas e divertidas de uma relação entre Villena, José María Soler e Germán Perichua. O acto foi estranho, se revistiu o Ceremonial Académico Adequado, e o professor Sturma quedou enormemente complacido. Tanto, que sem havermos dito nada antes, nesse acto, anunciou a sua voluntade de tornar parte de sua biblioteca personal, em concreto, os livros de própria história e arqueologia, à Universidade de Alcança para que se instalaram na área da Villena. Esos livros que podemos ver, que estão sendo catalogados pela Universidade do Museu, que agradeço o seu trabalho, e agora mesmo, segundo ela, há uns mil, de uns cincos mil e pico que há em adoración, não tem atenção na ideia quando vea a sala, o que supondrá o total do nível de essa organização. Livros, que, em muitos casos, não vamos encontrar em nenhuma parte da Universidade de Alcança, livros que não temos na Universidade, porque, em muitos casos, são livros antigos, ou livros de edição errada, ou livros dedicados a temas que nós temos tratado directamente. A biblioteca tem que ser sempre selectiva e, portanto, esta biblioteca se vai convertir em um sitio de referência para os investigadores da prehistória da Arqueologia, não somente da Universidade de Alcança, mas de toda a comunidade universitária. é uma hermosa sensação, como digo, poder encontrar aqui, quando um se asoma à essa biblioteca, muitos dos livros dos primeiros dos primeiros que há 40 anos começaram a nutrir, através da Universidade de Alcança, e da Universidade de Alcança, e, além de existente biblioteca, a biblioteca do Departamento de Historia Arqueologia e História Tem que ter em conta, também, que em um ato há um pouco mais de tempo, em que a cidade de Villena, no meu filho adotivo, Mauro Hernández, Mauro anunciou também que, em seu momento, sua biblioteca personal passaria a engrossar os fundos da Biblioteca de Villena. Com a qual, em termos da Biblioteca de José María Soler, a de Mauro Hernández, sem dúvida, se vai articular neste hermoso museo de uma magnífica Biblioteca, que, como digo, será uma referência para a Biblioteca. Por tudo isto, acho que, entre justicia, dar as graças a Mauro Hernández, deseado de uma vaga linda da Biblioteca, e agradecer também à Universidade do Ajuntamento que, em meio de uma pandemia, em uma situação de crise, que se, ao cambio de equipos rectorais e delegados, se tornaram feito possível que esta ilusão de Porto Auxúva se convierta em uma realidade, mostrando que uma universidade, em meio de uma vida de outro, sim, um projeto comum. O pequeno livro que agora apresentamos conta sua história, e que vai descrever como, porquê e quem é o que é possível. Su núcleo são as intervenções que devem ter lugar no acto, da laudato de Mauro Hernández, da laudato de Súva, dos discursos de Santa Cristina Mesa, nossos conceitos de Carlos e do Alcalde de Milena, que devem ter acompanhar. Em texto escrito, nós temos agrupado com uma apresentação, com uma breve bibliografia, e com texto sobre a sede universitária da Universidade de Alcalde de Milena e da Universidade de Alcalde de Milena. Se abre com um prova de nossa rectora, como editor do livro, quero agradecer profundamente. Como disse ao início, o livro conta uma pequena história, corta em tempo, tão intensa e tão entrañável, e nos gostaria que quedara com uma pequena unidade de uma pessoa que devemos mostrar. Muito obrigado. Aplausos Aplausos a Faculdade de Filosofia e Letras, a Directora do Secretariado de Sides Universitárias, o Senhor Coordenador da Sede Universitária de Villena, o resto de companheiros e autoridades acadêmicas, professores, professoras, membros do Consistorio Municipal, senhoras e senhores. A intervenção vou centrar-me no agradecimento, como não, ao professor Chubat por ter tido a deferência de donar à Universidade de Alicante a sua biblioteca personal e, assim, engranecer tanto à Universidade de Alicante como à cidade de Villena. A história de como surgiu este projeto, ou a Operación Chubat, como a chama amablemente o professor Lorenzo Abad neste livro, já dado cumplida a conta o professor Lorenzo Abad. Eu só vou insistir en alguma questão. Normalmente, quando falas de donación, a gente pensa que é algo fácil, que te regalan algo a cambio de nada e, portanto, isso tem que ser de suma facilidade. Mas uma donação é um contrato jurídicamente e é um contrato complicado cando involucra as administracións públicas, como são a Universidade de Alicante e o Ayuntamento de Villena. Por isso, eu quero agradecer também a labor que desde a Secretaria General e desde os serviços jurídicos do Ayuntamento de Villena han feito posible que esse sonho tivesse seu refrendo através do convenio que vamos firmar nestes momentos. No caso da Universidade de Alicante estamos moi complacidos e é um éxito mais, uma alegria mais que nos dão os companheiros e companheiras das áreas de Arqueologia, História Antigua e Prehistória. O nosso departamento destas três áreas e Filologia Latina, perdão, Juan, se me olvidava. Estas áreas e involucradas tanto no Departamento da Faculdade de Filosofía e Letras como no Instituto de Investigación Arqueológica, posso dizer, sem medo de equivocarme, que são os grupos de investigação, um dos grupos de investigação mais importantes da Universidade de Alicante e mais característicos da Universidade de Alicante porque não temos um homônimo noutras universidades cercanas. O Instituto de Investigación Arqueológica e o departamento aúna aos mais importantes investigadores a nível español, mas também a nível internacional e se integran com investigadores de projetos tan relevantes como Ramón y Cajal, GENTE ou incluso ERC, que são os projetos mais importantes da União Europeia. E é assim porque na provincia de Alicante o património que tem a Universidade na provincia de Alicante é um património que é subacuático ou que está enterrado e que durante muitos anos, durante mais de 40 anos, todos estes professores se han dedicado a estudiar e a poner en valor. Dentro desse património arqueológico, desde logo, destaca Cabezo Redondo e todas as investigaciones que han levado a cabo o professor Mauro Hernández e todo o seu equipo de investigación. E por isso, tamén, a Universidade de Alicante tem a José María Soler entre os seus doctores honoris causa e agora tamén ao professor Schubert dentro dos claustrales da Faculdade de Filosofía e Letras. Este é um passo mais en esa labor que se leva a cabo na Universidade de Alicante nestes campos. Cando eu me entrevisté con o alcalde, nada máis tomar posesión como doctora, ao alcalde nos pedía dois cousas na Universidade de Alicante. Bueno, nos pedía moito máis, como cualquier buen alcalde de sua cidade, pero nos pedía basicamente dois líneas que a ele parecían moi importantes e a mi tamén. Unha delas é a transferência da investigación, a relación con as empresas de Villena, porque Villena tamén ha sido un polo empresarial importantísimo no ámbito da nosa provincia e nos pedía a ajuda da Universidade de Alicante nos temas de arqueologia e historia. Eu non pude estar máis complacida porque ambas cousas me parecían moi fáceis de cumprir dado que tamén estaban dentro da hoja de ruta da Universidade de Alicante. Pois eu creo, alcalde, que este é o primer hito que hemos conseguido. Te felicito por este museo, te felicito por a biblioteca que vai estar aquí e que, desde logo, atraerá a investigadores de todo o mundo a visitar este museo e a visitar e a trabajar en esta biblioteca. Así que, non me resta máis que agradecer de novo ao doctor Schubert, ao ayuntamiento, ao alcalde, á sede de Villena, aos seus dois últimos directores que trabajaron en este proxecto, a profesora María Ángeles Alonso e ao profesor Aurelio López Arroia porque se han involucrado en este proxecto que hoxe se hace realidad. Así que, moitas felicidades a todos e larga vida ao museo e a la biblioteca. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas días. Em primeiro lugar, agradecer a vostra presencia en estas novas instalaciones do Museo de Villena, en particular a la rectora Amparo Navarro. Agradecer moito as súas palavras de esta mañana. Agradecer tamén a presencia do resto de autoridades académicas que nos querís acompanhar en esta mañana porque vuestra presencia é a constatación de ese espírito de colaboración que já se viene teniendo desde hace mucho tempo entre o Ayuntamento de Villena e a Universidade de Alicante e ese compromiso se ve renovado con este tipo de acciones. Son moitos os lazos que unen a Universidade de Alicante con a cidade de Villena. Realmente tuvimos a oportunidade como já se ha comentado aquí hace umas semanas de nombrar eixo pedimento a don Ángel Prieto de Paula. Para nosotros un villene sem más pero somos conscientes que para a Universidade de Alicante su profunda vinculación con a institución universitaria e de su consideración se me permite esta expresión é casi un património intelectual de la propia Universidade de Alicante. Villena en definitiva e a Universidade de Alicante comparten esa raíz comum de la sede universitaria de Alicante que dirige con gran acierto en estos momentos a Aurelio López Taroyas pero tamén lo ha sido por los anteriores directores e directoras de la sede universitaria de Villena e eu creo que é una de las más activas que tiene a Universidade de Alicante e esa alianza entre a Universidade de Alicante e Villena é estratégica para a nosa ciudad e para a culminación de uno de nosos proyectos de consolidar a Villena como ciudad cultural. Sin duda disponer deste legado bibliográfico do professor Sugar vai a suponer para a nosa ciudad para ese espacio de centralidade en toda España dentro do área de conhecimento das humanidades da historia e da ortografía de imponer de máis de 5.000 volúmenes de libros ensaios descatalogados e obra nunca publicada como trabajos de grados tesis e estudios particulares entre miles de cosas vai a ser esencial para esta biblioteca para o Museo de Villena e para Villena sendo protagonistas no mundo da investigación científica porque uno de nosos proyectos é que Villena se consolide como ciudad cultural para eso tenemos tres patas a primeira a Casa de la Cultura o Teatro Chapí e neste momento este museo que está desarrollándose o Museo o Museo tem que convertirse en ese epicentro gestor do nosso patrimonio histórico arqueológico e científico un recurso para a protección de nosa historia e unha herramienta para os investigadores así como un elemento turístico de primeira orden para o conjunto de nosa sociedade como é o o tesoro ou a própria figura de don José María Soler a biblioteca de su bar a partir de hoy é unha realidade junto do deseo do próprio investigador e da voluntade de nosa Universidade de Alicante é outra pieza máis que vai formando este torno que pretendemos convertir en ese foco de referencia divulgativa de formación de ocio pero tamén de investigación de primer orden en o mundo de la historia de la arqueología e de la defensa de nosso patrimonio por tanto esperamos que después de los contratiempos judiciales de las obras tener finalizada a primeira fase de musealización e a próxima primavera e aquí podremos mostrar o recorrido prácticamente entero de nuestra historia e poner en valor con importancia esos yacimientos como a veces redondo en el que Subar trabajou e conocía tamén por último quero agradecer a todas as personas que han hecho realidad que este llegado este aquí en Villena desde el equipo del ayuntamiento a Alemania al personal de la biblioteca en particular a Ana Valdés que ha catalogado cada pieza de este tesoro a los profesores López Laruella hoy director de la sede a María Ángeles a Lorenzo Abad y por supuesto a Laura Hernández directora del Mubi concluyo diciendo de disponer de esta biblioteca situada a Villena como foco para los investigadores y científicos de todo el mundo Villena está en el mapa de lo que queremos ser como ciudad cultural y por qué no universitaria de investigación histórica y arqueológica muchas gracias a todos y a todas los que lo habéis hecho posible y ahora Jesús nos va a poner un vídeo del profesor Suba un saludo un saludo a todos que me oyen un saludo muy cordial yo me alegro que esta biblioteca arqueológica que ustedes no ven en esta foto es la biblioteca de viajes y de historia de arte que esta biblioteca arqueológica que ahora se encuentra ya en Villena se ha tomado este rumbo y así queda una biblioteca mía como recuerdo a mis muchos años felices y fructíferas en España que queda este como señal de esta donación como señal de mi cariño y de mi atención a España a los colegas y a la arqueología española en general un saludo y mucha suerte con la biblioteca Suba en Villena en Alicante aplausos Tchau, tchau.